Vai se aproximando o ramadã para o quinto. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Tética Ospide empinando. Atenção. Oi, dá da partida praticamente fora do páreo. Largou toca Maradona. Tética Ospide toma a ponta lá por fora. Em segundo, Algo Fantástico. Dois e três, negociador em terceiro. Em quarto, Orkane. Em quinto, Nik, o ramadã em sexto. Em sétimo, afastado, toca Maradona. Vamos cruzando a seta dos milimetros. Tética Ospide tem boa folga. Dois cobre vantagem. Lá por fora, Algo Fantástico. Em segundo, vários negociadores. Em terceiro, Orkane. Junto aos pós, em quarto, Nik, o ramadã em sexto. Toca Maradona em sétimo. Besse a grande curva. Tética Ospide tem a ponta. Algo Fantástico. Em segundo, quatro, cinco, seis. Negociador em terceiro. Orkane em quarto, Nik, o lá por fora. Vai se aproximando em quinto. Ramadã em sexto. Toca Maradona em sétimo. Vamos cruzando a seta dos 700. Tética Ospide com boa folga. Algo Fantástico. Em segundo, Orkane em terceiro. Negociador em quarto. Vamos torna a curva de chegada. Vão entrando pela reda final. Tética Ospide com três, quatro e cinco. Algo Fantástico. Em segundo, aqui por fora. Orkane. Vai aparecer em terceiro. Em quarto, Nik, o em quinto. Negociador toca a Maradona em sexto. Pisar a seta dos 400 do vencedor. Avança aqui por fora. Orkane. Orkane avança sobre a Tética Ospide. Sobre a Golo Fantástico. Everto Nikko em quarto. Em quinto, toca a Maradona. 300 do vencedor. Na ponta aqui por fora. Orkane. Ela tem um corpo inteiro. Um dilúcio de vantagem. Lá por dentro. Avança. Toca a Maradona com Nikkel. Na luta pela segunda. Orkane na ponta. Ela tem dois cobras de vantagem. Nikkel e toca a Maradona. Orkane lutou pela segunda firme. Orkane cruza uma faixa final. Orkane segundo Nikkel. Terceiro toca a Maradona. Depois de Ramadã. Água Fantástico. Tética Ospide. Até a última colocação para negociador. Realmente está em forma, né? Orkane é número sete. Tética Ospideide. Obrigado.